Vamos agora fazer uma folhinha country. Para fazer essa folhinha, eu vou usar três cores. Vou usar o verde oliva, o branco e o sépia. Ó, então vamos lá. Fazer a nossa folhinha. De um lado eu venho com o verde oliva. Espalho. Deixo ele mais escuro lá na bordinha, ó. E só espalho aqui no meio, ó. Dou uma boa espalhadinha. Parou. Volto com o verde oliva no risquinho do meio da folha. Deixo ele bem escuro aqui e espalho. Até a beiradinha da folha. Agora eu venho com o branco. Aqui onde eu fiz o risquinho escuro, ó. Do outro lado eu vou passar o branco e espalhar. Para ele se unir ao verde, ó. Sem chegar até a beiradinha. Novamente pego o branco e faço o contorno do lado de cá, ó. Completando a folhinha. E espalho. Entrando para cima daquela sujeirinha de verde que a gente acabou de fazer. Sem chegar até o risquinho do meio. Prontinho. Aí com o sépia e um pincelzinho zero, eu vou fazer um risquinho aqui no meio, em cima do verde escuro. E venho fazendo o contorninho do lado de cá, do lado do verde. E levemente aqui, ó. Do lado do branco. Prontinho. Tá prontinha a nossa folhinha. No estilo meio country. Ok? Se você gostou, deixa o seu joinha, por favor. Eu agradeço muito. E daqui a pouco a gente faz uma outra folhinha. E daqui a pouco a gente faz uma folhinha.